Eleições 2016, TV Guará, debate Guará. Este último bloco ficou destinado às considerações finais e aos direitos de resposta. Foram três pedidos de resposta. O primeiro candidato, Rose Salles, requereu sentir-se ofendida porque o candidato Fábio Câmara mencionou de forma genérica que os candidatos estão falseando a verdade. Não havendo menção expressa a candidato, não se justifica o pedido e ele foi indeferido. O segundo pedido, pedido por Fábio Câmara, requereu o direito de resposta afirmando que seu áudio foi cortado durante a resposta do candidato Eduardo Braith. Não se trata de corte, mas de um defeito técnico que será recuperado e recomposto logo. Seu tempo nas considerações finais será acrescido de 10 segundos como compensação. Terceiro pedido de resposta foi feito pelo candidato Hélio do curso, porque no terceiro bloco o candidato Fábio Câmara chamou o candidato Hélio de mentiroso. O fato efetivamente existiu, embora o candidato Fábio Câmara não tenha utilizado a expressão mentiroso, mas se disse que teria faltado com a verdade, a menção feita desse modo é ofensiva e por isso o candidato de direito tem a resposta concedida. Você tem 12 minutos para o seu direito de resposta, candidato Hélio do curso, por favor. A cada dia que passa, as relações sociais ficam mais difíceis. As pessoas não se olham nos olhos, as pessoas não se cumprimentam e as pessoas não se respeitam. É algo que precisamos cultuar na sociedade. Na noite de hoje eu fui chamado de mentiroso, por eu ter declarado em uma outra emissora de TV, o estudo de viabilidade de onde implantar o VLT. Eu não falei que ia colocar o VLT na litorânea, mas recebi a menção de mentiroso. Mas eu não guardo ódio no meu coração. Na noite de hoje eu fui atacado pelos meus adversários e tenho sido atacado nessa eleição. Mas eu quero aproveitar esse tempo de direito de resposta para apresentar solução para os problemas. E na noite de hoje, podendo aproveitar o tempo para tratar de questões importantes para a sociedade, muitos não fizeram isso. E um tema que poderia ter sido abordado sobre segurança pública. E eu quero dizer para você que nós vamos tratar segurança pública com responsabilidade. Você que está em casa, nesse exato momento, não pode sair de casa por falta de segurança, nós vamos dar total apoio à Polícia Militar e à Polícia Civil. Nós vamos reestruturar a nossa Guarda Municipal. Teremos uma Guarda Municipal equipada, melhor estruturada, realizar concurso público para a Guarda Municipal. Teremos uma Guarda Municipal que será transformada na Guarda Municipal comunitária. daremos total atenção à segurança pública na nossa querida São Luísa. Então aproveito o tempo de resposta para apresentar solução para os problemas. Muito obrigado. Agora nós vamos às considerações finais. Começaremos. Cada um dos candidatos tem três minutos. O candidato Fábio Câmara, como compensação, terá três minutos e dez. Por favor, candidato Fábio Câmara. Primeiro, agradecer ao Sistema de Comunicação da TV Guará por prestar esse serviço para toda a nossa sociedade, dando a oportunidade da sociedade poder escolher e avaliar as melhores propostas para São Luís. Eu sempre tenho dito que a melhor cidade é São Luís. A melhor cidade do mundo é São Luís. O melhor bairro do mundo é onde você vive. E é essa a nossa preocupação. O próximo gestor de São Luís. O próximo gestor de São Luís, ele tem que ter, sem dúvida nenhuma, o sentimento do povo, das pessoas, da comunidade. E essa candidatura nossa, de prefeito de São Luís, que foi gestada no ventre, que foi gestada no útero desta cidade, que vem de onde o poder público não vai, ela não foi gestada em apenas nove meses como um parto normal. Essa candidatura foi gestada durante 404 anos. Porque nós nunca em São Luís tivemos um prefeito com a cor da sua pele, da maioria da população. Nós nunca tivemos um prefeito que vem do Lira, que vem do Coroadinho, aonde você mora, que vem da Belira, que vem do Rio dos Cachorros, que vem da Pedrinhas, que vem da onde a maioria da população está. Um prefeito que sabe a importância do serviço público funcionar. Um prefeito que sabe a importância do socorrão funcionar. Porque lá no socorrão, eu tive a vida do meu pai ceifada, quando nós buscávamos um leito de UTI para ele, e eu já vereador de São Luís. Imagina você, o cidadão comum. Por isso é que nós queremos ser prefeito de São Luís, para facilitar a sua vida, para oportunizar você a não passar por este constrangimento, de precisar do tal favor político, de precisar, para ter seus direitos, pedir para A e pedir para B. Nós temos mais do que tudo isso. Nós somos acusados de não termos a experiência no que se refere à administração pública. É falsear a verdade. Porque nós administramos, enquanto gestor municipal, a saúde de São Luís, e foi o melhor momento da saúde. Mas nós também temos, sem dúvida nenhuma, o que nós vamos administrar, o sentimento de cada um de você, o sentimento do povo da nossa cidade, tão carente, esse povo tão sofrível, que não tem hoje mais o direito de ir e vir. O que nós propomos, enquanto prefeito de São Luís, sem reinventar a roda, sem mágica, é cuidar das pessoas. Porque nada nessa cidade é mais importante do que você. O nosso maior patrimônio, não esquecendo do nosso patrimônio histórico, não esquecendo das nossas praias, não esquecendo da nossa cultura tão sofrível, não esquecendo de nada deste patrimônio, mas o grande patrimônio e o grande desafio para o nosso povo de São Luís, para o gestor de São Luís, é dar o direito a você de ir e de vir, entender que a cidade de São Luís é sua, é uma extensão da sua casa. É isso que nós nos propomos, é isso que nós iremos buscar essa solução. Mas não somente o Fábio Câmara sozinho, junto com você, através dos conselhos, ouvindo o povo, porque nós somos a locomotiva e quem vai imprimir a direção é você. Candidata, agora, Elisiane Gama, só tem as suas considerações finais. Três minutos, por favor. Gente, eu quero dizer para vocês que a minha vida, ela é igual a muitos de vocês. Eu tenho uma vida de muita superação. Durante muito tempo eu andei de ônibus e conheço perfeitamente o que é andar em um ônibus lotado. Eu sei perfeitamente o que é passar uma noite inteira numa fila para tentar alcançar e buscar uma vaga na nossa rede pública de saúde. Eu sei perfeitamente o que é estudar em escola pública, porque durante toda a minha vida eu estudei em escola pública. Hoje eu estou aqui como jornalista formada pela Universidade Federal do Maranhão, depois de sair da cidade de Araguanã, onde mais de 80% da população da minha cidade vivia abaixo da linha de pobreza. Me tornei deputada federal, a deputada federal mais votada da última eleição. E eu também fui escolhida entre os deputados federais, os 513 deputados federais, entre uma das deputadas federais mais atuantes do Brasil, mesmo sendo uma das deputadas que menos gastou recurso do dinheiro público em Brasília. Hoje eu estou aqui como candidata à prefeita de São Luís, porque eu quero usar toda a minha experiência de vida e o meu preparo que eu busquei. Porque há quatro anos atrás, quando eu decidi me candidatar à prefeita de São Luís, eu tomei uma decisão, ouvir a minha cidade, me qualificar, ouvindo técnicos e viajando pelo Brasil afora, ouvindo Jaime Lerner, que integra a nossa equipe aqui em São Luís, ouvindo Cristóvão Buarque e tantos outros, para trazer para São Luís as melhores alternativas e adaptar para mudar a nossa realidade. Hoje eu estou aqui diante de você, humildemente, para pedir o seu voto para a prefeita de São Luís. E eu quero me comprometer com cada um de vocês, especialmente com você que é jovem, que sonha com o emprego nesses momentos de crise no Brasil. Eu quero dizer para você que durante os quatro anos do meu governo, todos os dias eu vou trabalhar de forma incansável para garantir o seu emprego, para garantir a sua renda, para garantir uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade. E nós vamos fazer isso buscando alternativas, buscando dentro do orçamento da minha cidade, mas buscando alternativas no governo federal, no governo do Estado, buscando bancos aqui e fora do Brasil para fazer a promoção da mudança de verdade que a nossa cidade precisa. Acreditem, eu acredito numa São Luís melhor e eu vou trabalhar para isso. Nós nos preparamos para isso, para fazer com que você, de fato, tenha orgulho, para onde você for de dizer, eu sou de São Luís do Maranhão. Eu acredito numa cidade melhor. Meu nome é Lisiane e o meu número é 23. Eu espero contar com o seu voto no dia 2 de outubro. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada à TV Guará e a todos os colegas candidatos que participaram conosco. Muito obrigado, candidata. Candidata Rose Salles, agora as suas considerações finais. Repito, três minutos. Eu, com o Partido da Mulher Brasileira, fomos vítimas de uma artimanha política. Cortaram o nosso tempo de TV e o fundo partidário. Eu tinha um minuto e quarenta de programa de TV e fiquei reduzida a sete segundos. Eu quero dizer que a nossa aliança é com você, cidadão. Esse tem sido o nosso compromisso de trabalho, de lutas e conquistas sociais em prol da cidade. Sou filha de Hugo Reis e de Janira Salles. Aprendi que precisamos ter dignidade, precisamos ser pessoas de palavra, de ter compromisso e amor ao próximo. E isso tem me movimentado, me diferenciado. Não entrei na política para me dar bem. Nasci, me criei e continuo morando lá no Cruzeiro do Anil. E sendo eleita prefeita por você, continuarei morando no mesmo local para ser prefeita da cidade, para trabalhar por todos os bairros, por todos os segmentos deixados de lado, nem total vulnerabilidade e risco social. Quero poder dizer que não estou em busca de status nem de poder. Quero poder trabalhar. E eu quero que você dê realmente esse crédito de confiança para trabalhar em prol da cidade, com a nossa equipe técnica, com o compromisso que temos para com a cidade de São Luís. Estabeleceremos a prioridade orçamentária sobre todas as políticas públicas essenciais, como a educação, como a saúde, a segurança, a infraestrutura. E dentro disso, iremos buscar fazer o plano municipal de gestão integrada dos resíduos sólidos para garantir uma cidade limpa e fazer a revisão dessa PPP, da parceria público-privada, que é um golpe sobre o povo. Iremos buscar também fortalecer a garantia do direito ao abastecimento d'água, ao esgotamento sanitário, buscando fazer a revisão da parceria com a CAEMA. Iremos, nesse processo também, tal qual reconstruir a Feira do Cruzeiro do Anil, eu quero dizer que nós iremos buscar reformar as feiras mercados e revitalização das feiras livres num plano arrojado de quatro anos. Nesse sentido, iremos realmente também fazer a consolidação de políticas públicas importantes como para a juventude, para a negritude, para a pessoa com deficiência, para os idosos. E investir na geração de emprego e renda, porque eu não quero ver o meu povo dependente de programas sociais. Quero poder que todos tenham empoderamento financeiro e dignidade com suas famílias. Investirei no turismo e na cultura, fortalecendo a nossa identidade de sócio cultural, valorizando e restaurando nossos postais e valorizando os nossos artistas locais. Iremos trabalhar valorizando a prata da casa, a academia. Vote 35, Rose Salles, prefeito, e São Luís vai ganhar. Candidata, muito obrigado. Candidato Hélio, tudo curso, o senhor tem três minutos, suas considerações finais, por favor. Quero dedicar a finalização desse programa a você, servidor público, principalmente os profissionais da educação, os professores, os profissionais da saúde. O nosso empenho, a nossa dedicação. Mas eu quero dizer para você que está nos assistindo, do quanto foi difícil chegar até aqui. Você que está em casa não tem noção do quanto foi difícil chegar até aqui. Quando eu volto me olhar para o passado, e que meu pai me abandonou, eu tinha sete meses de nascido. Eu não tive vida boa, eu não tive vida fácil. Diferente de alguns candidatos que nasceram no meio político, que tem o DNA na política, que tem o sobrenome na política. Eu já passei fome, eu já passei necessidade. Mas nem por isso conquistei um mandato e tenho o melhor completado do poder. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade, comi pacotadora no supermercado do Pão de Açúcar. Foi arrumador de cama de um motel. A economia que eu fiz dos dois, eu comprava fruta, passava o dia vendendo fruta na rua, ia para a escola, estudei em escola pública, eu andei de ônibus. Passei no concurso para a saída do Exército e para a saída do Exército, eu estava debaixo de um poste próximo de casa, para economizar energia em casa, devido às dificuldades. ao longo dos últimos 20 anos, os olhos de São Luís são testemunhos do trabalho que temos realizado. Ajudando as pessoas a mudar de vida, a passar em um concurso público, e você pode me perguntar, por que que o professor Wellington, por que que o deputado Wellington, quer ser prefeito de São Luís? Eu quero transformar São Luís. Eu quero dedicar a minha energia, quero dedicar o meu trabalho, para resgatar o brilho, o valor de São Luís. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, que nós somos candidatos, não de grupo, mas do povo. Eu sou seu candidato. Renovar a sua esperança, não para ser um exemplo, para mostrar que sou melhor do que você, mas para mostrar que é possível, que você possa dizer para o seu filho, que através da educação, ele pode mudar de vida. Eu fui resgatado pela educação, e a educação será prioridade, no nosso governo. Na noite de hoje, eu tenho a oportunidade, de abrir o meu coração para você. Não me vitimizando, não querendo me aparecer, mas me despindo das minhas vaidades, para mostrar que eu sou igual a você. São Luís terá um prefeito, que dou escola pública, um prefeito que é igual a você, e um prefeito que tem, essas impressões. Felizmente. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Candidato Eduardo Braide, o senhor tem três minutos, por favor. Meus amigos, eu quero primeiro agradecer à TV Guará, pela forma democrática, como convidou o maior número de candidatos, para participarem deste debate. Quero agradecer a você, que nos assiste também, e que até agora nos acompanha, neste debate tão importante. Nessas eleições, nós temos, de um lado, um candidato à reeleição, que foge de todos os debates, para não ter que discutir, a responsabilidade de sua administração. Que usa a propaganda eleitoral, para mostrar a você, uma cidade que não existe, e que não deixa a oportunidade, nem de ser perguntado, sobre essa situação. De outro lado, um candidato, que, através da propaganda, diz, em todas as suas propagandas, que já está no segundo turno, e que é o único candidato, que tem condições, de vencer o prefeito. Isso é arrogância, é desrespeitar o seu voto, é não aguardar o resultado, das eleições. Eu quero lembrar, aos candidatos desavisados, que quem decide a eleição, é você, eleitor, com seu voto. E eu quero dizer a você, que ao longo do período, da campanha, eu ouvi muito, já dizer, a injustiça, que é, os candidatos, não terem o mesmo tempo, de televisão. Você sabe, que eu tenho pouco tempo, de televisão. Mas hoje, você viu, quanto é importante, um debate, onde sai, da propaganda eleitoral, e você conhece, a realidade, de cada candidato. Essa injustiça, de eu ter pouco tempo, de televisão, você pode corrigir. sabe como? Você pode me levar, para o segundo turno, das eleições. No segundo turno, eu terei o mesmo tempo, do outro candidato. E eu terei a oportunidade, de mostrar a você, o meu programa de governo. Eu nunca tive câncer, mas todos os anos, eu ajudo o Hospital do Câncer, de forma concreta, destinando equipamentos. Eu tenho três lindos filhos, nenhum é excepcional, ou é uma pessoa, com deficiência. Mas eu ajudo, a pai de São Luís. Eu vejo candidatos, que sofreram muito na vida, e na hora que tiveram oportunidade, de fazer alguma coisa, porque tiveram essa lição da vida, não fizeram. Não destinaram um recurso, para melhorar a sua vida. Não aprovaram uma lei, que viesse a melhorar a sua vida. Eu quero dizer a você, que o bom candidato, é aquele que tem Deus no coração. É aquele que tem humildade. É aquele também, que tem experiência, para fazer as coisas. Nós já tivemos a oportunidade, de eleger um prefeito, que não tinha experiência administrativa, e que por isso, só trabalhou, no último ano da eleição. Porque passou os três anos, com a desculpa, que ia organizar a casa. O que eu quero dizer a vocês, é, nesse primeiro turno, vote com a razão, vote com o coração, vote 33. São Luís tem jeito. Uma boa noite, e que Deus nos abençoe. E, desta forma, nós encerramos o tradicional debate, da TV Guará. Encerramos este programa, mas prosseguimos, na busca da verdade, prosseguimos, na busca de informar a você, eleitor e não eleitor, da verdade absoluta, que é a nossa obrigação. Muito boa noite, e até outra oportunidade. e até outra oportunidade.